Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tá rolando sim com o Field Cup 2022 e a gente tem o Hans Niemann, o Hans Lima, olha aí, vai jogar contra o Magno Carlo, né, mais uma vez galera, só que agora a partida é pensada, né, porque agora, eles jogaram na FTX Cripto partidas rápidas e não sei se vocês se lembram, se vocês acompanharam isso, mas o Hans Niemann, enfim, eu mostrei a partida, ele venceu o Magnus Carlsen, era um match de 4 rodadas, ele venceu a primeira e ele foi entrevistado e na entrevista ele, o repórter chamou ele e falou, e aí, que partida espetacular você fez e tal, o que você, né, fala sobre essa partida e ele falou, o xadrez fala por si, né, ele falou, chess speaks for itself, ele mandou essa frase e saiu andando, né, o repórter, peraí, volta aqui, ele saiu fora, assim, saiu andando e todo mundo achou aquilo muito engraçado, algumas pessoas acharam que era, que foi um pouco prepotente da parte dele e tal, mas, é, o que acontece é que depois daquilo ele teve um instant karma no torneio, né, ele não venceu nenhum match, ele perdeu todos os matchs e continuaram fazendo entrevistas com ele e ele realmente ficou muito frustrado, ele chegou inclusive a declarar que ia gastar mil dólares de Uber Eats e que ia se afogar em ficar pedindo lanche e pra, pra, é, afogar as mágoas, né, e tudo mais, então, assim, é um cara que, é, pra quem só viu aquele vídeo do chess speaks for itself, pode parecer arrogante, mas ele é um cara que, na verdade, ele é um cara diferente, ele, ele fala o que vem na cabeça e tudo mais, o cara, é, é, vale a pena dar uma olhada nas entrevistas ali do Hans Niemann, né, vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom, pra quem quiser acompanhar as entrevistas lá do Hans Niemann, mas é um cara bacana, tá, e um grande jogador, e agora ele vai jogar aqui contra Magnus Carlsen, partida pensada, vamos dar uma olhada. Muito bem, galera, 5Field Cup 2022, temos aqui o Magnus Carlsen com as peças brancas, vai encarar aqui o Hans Niemann, a gente fala Hans Niemann, parece Hans Niemann, né, então, acaba ficando essa brincadeira também. Muito bem, galera, e antes de começar aqui a partida, eu quero dar um recado pra você, que tá sofrendo na tua empresa aí, você tá tendo problema de cadastro, ou não encontra o cliente, não consegue emitir nota fiscal, tem produto duplicado, sua empresa tá tendo prejuízo, ou você no seu trabalho tá tendo realmente todo tipo de problema, logística, tudo mais, por causa de dados inconsistentes no teu sistema, né, se esse é o seu caso, você precisa procurar a ajuda da 4MDG, que vai fazer saneamento de dados na sua empresa, tá? Fica no final do vídeo, vou deixar aqui pra você mais detalhes sobre como você pode entrar em contato com a 4MDG e o que mais eles fazem, podem fazer por você e pela sua empresa aqui no final do vídeo, tá bom? Então, lembra de ficar. Muito bem, galera, o Magnus Carlsen contra o Hans Niemann, e o Magnus Carlsen abre aqui com o Pio Dama. Cavalo em F6 pelo Hans Niemann, C4, E6, e depois de cavalo C3, Bispo B4, a defesa Ninso Índia, tem esse nome, essa abertura. G3 foi jogado pelo Carlsen, olha aí, galera, dá pra combater a Ninso Índia com G3, né? Quais são os lances mais jogados, Rafa? Conta aí. E3, de longe, é o lance mais jogado, você vai ver muito Dama C2, você vai ver muito Cavalo F3, e hoje em dia bastante F3 também, contra a Ninso Índia, tá? Essa abordagem de G3 é uma abordagem bem menos jogada, não vamos falar que é rara, mas ela é bem menos popular. O Magnus Carlsen gosta de ir pra linhas laterais. Segue com G3. Aqui, Roque foi jogado pelo Hans Niemann, Bispo G2, D5, atacando o centro, e aqui A3, questionando o Bispo da Ninso Índia. E em geral, o Bispo da Ninso Índia, se você é um jogador de Ninso Índia, você já sabe o que fazer. Você não foi até B4 à toa, você captura mesmo o Cavalo, né? Esse Bispo não vai aí pra voltar pra E7, não, da Ninso Índia não. Aqui captura mesmo o Cavalo com a ideia de fortalecer o controle das casas claras, tá bom? Então, vamos ver, B por C3, D por C4, o que que é isso, Hans Niemann? Captura aí o peão do Carlsen, aceita abrir aqui e deixar o Carlsen ganhar bastante espaço no centro. Vamos ver como segue aqui, o Carlsen segue com o Cavalei F3, C5 atacando o centro, o Roque, C por D4, Dama por D4 propondo trocas. E o Hans Niemann sabe que se ele trocar as damas, ele vai perder a partida, né? Ele vai levar pra um final, o Magnus Carlsen vai fazer aquele, vai entrar na área de, no território do Carlsen, né? Então aqui, ele não troca a Dama do Carlsen, mas diz o seguinte, Carlsen, se você gosta tanto assim de trocar a Dama, eu deixo você trocar, mas eu vou melhorar a posição do meu Cavalo, vou melhorar a posição da Torre. O Carlsen fala nada disso, Dama por C4, devolve o peão pra cá. E5 seguiu na partida, Bispo G5, agora cravando aí o Cavalo. H6, fala pra onde vai esse Bispo, e aqui o Carlsen responde, a lugar nenhum. Torre de F em D1, primeiro atacando a Dama aqui do Hans Niemann, Bispo em E6. Opa, o que que é isso? Agora eu gostei de ver, hein? O cara tem a Dama atacando, agora é o seguinte, olha essa história que bacana, volta aqui um pouquinho. Bispo G5, H6, tira o Bispo daí. Torre em D1, não tiro não, tira você sua Dama. E o Hans Niemann põe o dedo na cara e fala, eu não, tira você a sua. Bispo E6 aqui pelo Hans Niemann, o que que é isso? Um malabarismo aqui, o MVL tá aplaudindo nessas horas o jogador francês, o acrobata do xadrez. A partida seguiu com Torre por Dama. E agora, Hans Niemann? Vou ter que capturar a Dama também. Tá ok, Bispo por C4. E agora, Magnus Carlsen, o que que você faz aí? Magnus Carlsen captura a Torre de A8, deixa a Torre do Hans Niemann lá no cantinho, Torre por A8. E captura em F6, fala, vamos jogar esse final. Bispo por F6, G por F6. Seis peões pra cada um aí, vai entrar no final. O Hans Niemann tem peões dobrados. Tá no território do Carlsen isso aqui, hein? Vamos ver. Rei F1 foi jogado agora pelo Magnus Carlsen, protegendo o peão de E2, né? Aqui a gente já começa a questionar se não seria melhor um lance como o cavalo D2, ativando aqui o cavalo, né? Mas aqui com o uso de computadores, né, pessoal? A gente pode chegar nessas conclusões aqui, que talvez jogar com o cavalo E4, já trazendo o cavalo aqui pro jogo, o cavalo vai lá pra D6, enfim. Seria uma manobra que a gente esperaria ver aqui de Magnus Carlsen, esse tipo de jogo, né? E não um lance como o Rei F1. Mas fala, criticar o Rei F1 só com o computador mesmo, né? Porque é um lance muito lógico, protegendo o peão aqui de E2 e já trazendo o Rei pro jogo, né? Agora, a Torre D8 seguiu aqui na partida, e agora Rei E1 controlando, a vinda da Torre, e agora cavalo em A5 aqui pelo Hans Niemann. Exclama o lance, hein? Levando o cavalo aí pro jogo, vamos ver o que ele quer. Torre D1 propondo trocas, Torre C8 de jeito nenhum. Aqui cavalo D2 pelo Carlsen, e o Bispo volta pra E6. O Hans Niemann tá evitando as trocas de peças. C4 tentando salvar o peão, mas aqui o ponto todo é o seguinte, galera. Que legal a posição, né? O Hans Niemann tá jogando demais. Aqui dá pra defender o peão com Torre C1, um lance um pouco mais passivo. As pretas talvez continuem com F5 e tem mais espaço aqui. Tá difícil de fato de jogar de brancas aqui, fica difícil de achar um bom lance, né? O Magnus Carlsen vai pra essa ideia de jogar com C4, permitindo o Bispo por C4, Cavalo por C4, Torre por C4, e vai querer jogar esse final. Vamos ver, o Carlsen tem um peão a menos, no entanto tá na hora dele jogar, ele vai tentar levar a Torre, vai tentar virar atrás desses peões. Vamos ver se vai dar certo isso. Torre D8, cheque rei G7, Bispo D5, atacando a torre, já pressionando em F7. A partida seguiu com Torre C7, não permitindo Torre D7, e agora a Torre aqui em A8, indo atrás do peão. A6, Torre B8, amarrando o Cavalo e a Torre na defesa do peão de B7, e aqui o Hans Niemann fala ok, e segue agora com F5. Torre E8 jogado, atacando o peão, E4, e agora G4 aqui pelo Magnus Carlsen, tentando separar aí os peões, no entanto o Hans Niemann segue com Torre C5, não dando tempo pro Carlsen. O Bispo tá atacado, e agora o Bispo vai pra segurança lá em A2, e aqui Cavalo C4, o Hans Niemann melhora a posição do Cavalo, tira ele do canto. A4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, e aqui o ponto é o seguinte, galera, o peão de A3 tá atacado. A4 é um lance super natural. No entanto, a gente fica se perguntando, por que que o Magnus Carlsen tem 19 minutos no relógio, o lance 30, indo pro lance 30, por que que ele não captura o Cavalo e captura em F5 e vai jogar esse final? Talvez, talvez o Magnus Carlsen tenha achado que esse final não fosse ser muito bom pra ele, né? Talvez ele tenha achado que... Talvez fosse dar no empate, talvez ele tá buscando a vitória, né? Mas aqui, Bispo por C4, Torre por C4, G por F5. Você fala assim, não é um final fácil, galera, porque, de fato, dá pra entender por que que o Carlsen quis evitar isso, porque Torre A4 vai atrás do peão, né? Agora, é impressionante como as brancas têm recurso nesse final. Mais uma vez, com o auxílio de computadores, a gente consegue encontrar milagres aqui. Por exemplo, Torre B8 e depois de B5, Torre B6. Você fala o quê? E aí, Torre por A3, e agora como é que faz, né? Vai jogar com o peão a menos mesmo. Rei D2, por exemplo, indo lá pra ala da dama. E aqui é o seguinte, os peões estão paralisados com a Torre em B6, né? A chave toda é essa. Porque se esse avançar cai, esse não pode avançar, né? A Torre tá controlando, e o rei tá prestes a entrar no jogo. E a Torre em B6, além de tudo, tá cortando o rei do adversário. E isso, por si só, traria compensação suficiente. Mas não é tão óbvio. H5, H4... Aqui, as pretas poderiam ter o seguinte, esse peão aqui, ele é fraco. Então, eu vou jogar E3 e atacar ele, por exemplo. E3 e Torre A4. Aqui dá pra levar o rei pro outro lado. Rei E1, Torre por H4, Torre por A6. Esse final, por incrível que pareça, as brancas conseguem empatar. Aqui tem recursos pra empatar, tá? Vou passar aqui mais um pouco os lances. É realmente surpreendente que as brancas teriam condições de empatar. E por incrível que pareça, essa posição final é uma posição de empate. Por isso que eu falo, não é tão fácil ir pra essa variante. O computador dava como uma variante onde as brancas conseguem o empate. Mas você olha, é um final difícil de jogar. As brancas teriam que fazer milagre pra chegar nessa posição. E, além de tudo, conhecer esse final e saber que esse aqui é um final empatado. Bom, se chegasse até aqui, eu acho que o Carlsen ia saber empatar sim, né? Mas uma das ideias é jogar com Torre G2. Com qual função? Evitar o rei aqui em G5 e cheque, né? Que aí as pretas vão avançando, seguem com F5, F4, por aí vai, né? Então, Torre G2 evita a entrada do rei e deixa a torre amarrada na defesa do peão de H4. Mas não é tão simples também. Falando assim, parece fácil. Vou passar mais um pouco aqui os lances. Alguma hora a torre tem que ir lá pro lado pra tentar uns cheques laterais. As pretas vão ficar evitando cheque. Não é fácil de jogar esse final. Mas muito bem jogadinho, as brancas conseguiriam empatar, tá? Então, assim, essa é a crítica dos computadores, né? Aqui daria pra jogar uma variante como essa. Mas na prática, Magnus Carlsen segue aqui com A4. Cavalo D6 ataca a torre, protege F5, protege F7, protege B7. Que lance monstro. Torre E7 foi jogado e agora F por G4, capturando mais um peão aqui. Torre D7 atacando o cavalo. E3 exclama. Que que é isso? O Hans Niemann tá jogando o fino do fino, galera. Ele deixa o cavalo pra dar cheque mate aqui. E você fala, tá, mas esse lance, eu não vou tomar o cavalo. Eu vou tomar um peão, ganhei um peão. Mas agora cavalo E4 exclama a duas. E o rei tá prestes a levar cheque mate novamente. Incrível a sequência aqui do Hans Niemann. Tá só jogando o fino do fino. Rei F1 desesperado pra não levar um mate, né? Aqui não adiantaria jogar um lance como o rei D1. Parece que poderia jogar, mas na verdade não. Porque tá vindo cavalo C3 com cheque e o bispo tá caindo na sequência. Então o rei F1 pra não levar mate. Mas agora torre C1, cheque, rei G2. E torre C2, galera, ataca o bispo. Ataca o peão. E o bispo não consegue sair protegendo. Bispo por F7. Mas o Hans Niemann tá jogando o fino, né? Porque ele deixou aqui em F7. Era possível também tomar de torre. Mas aqui ele prefere tomar de bispo. Torre por E2, cheque. E o rei não consegue ganhar um tempo, né? Porque você fala assim, já sei, vou jogar rei F1. Não funciona. Tá vindo torre F2, cheque. Torre por F7. Tá realmente... Parece que tá invertido aqui. Parece que é o Carlsen de negro. A partida seguiu com o rei G1. E agora torre 1, cheque. Rei G2, torre 2, cheque. Rei G1. E o Hans Niemann repete alguns lances espertamente pra chegar no lance 40. Lance 39. Agora rei F6. O Hans Niemann evita o empate por repetição. Ele sabe que ele tá melhor. Ou pelo menos ele acredita nisso. Bispo D5 foi jogado agora pelo Magnus Carlsen. Lance 40. Torre D2. Lance 40. Mais um lance fino cravando aqui o bispo. A partida seguiu com torre F7, cheque e RG6. O bispo não pode tomar o cavalo porque senão cai aqui a torre. Portanto, torre D7 foi jogado. E agora um lance fino aqui do Hans Niemann. Cavalo G5 permitindo bispo F7, cheque. Você fala, puxa, perdeu aqui. Você fala, puxa, perdeu aqui. Agora o Magnus Carlsen ganhou a torre aqui do Hans Niemann. Hans Niemann viajou aqui. Ele vai ter que tomar o bispo agora. Perdeu qualidade. Vai jogar um final pior. Magnus Carlsen tá de volta. Não! O Hans Niemann segue com o rei F5. Torre por torre. E agora cavalo F3, cheque. Dando um duplo. Tava tudo calculado. Hans Niemann vai jogar esse final com peão a mais contra o Magnus Carlsen. A5 parando os peões. Magnus Carlsen fixa os peões aqui do Hans Niemann. Nas casas claras pra que ele possa atacar esses peões. No entanto, o rei E5 evitando. Bispo D5 exclama. Rei G3 foi jogado e agora vai cair esse peão. Calma! Cavalo F1 com cheque atacando todos os peões. Magnus Carlsen, claro, poderia agora capturar em G4. Taria vindo cavalo por H2. Com o final aqui melhor pras pretas. Então o Carlsen vai pra outra ideia. Joga com o rei em F2. Permitindo cavalo por H2 e joga com E4. Desviando o rei pra casa de E4 pra ganhar a casa de E6 pro bispo. Legal a manobra do Magnus Carlsen. Ele tem três peões a menos. No entanto, o bispo vai capturar esses peões. Hans Niemann segue com o rei F4. Protegendo aqui o peão de G4 e dando liberdade pro cavalo. Bispo C8 e agora cavalo F3. Bispo por B7 e cavalo E5. Bispo por A6. O Magnus Carlsen recupera algum dos peões. Mas agora cavalo C6. Melhorando a posição do cavalo. Atacando o peão de A5 que não tem defesa. Bispo B7 e cavalo por A5. Que final impecável do Hans Niemann. Ele tem dois peões a mais contra o Carlsen. Bispo D5. Prendendo aqui o cavalo no canto. Mas agora H5. Bispo em F7. Atacando o peão H4. Bispo D5. Mas depois de rei E5. Simplesmente. Magnus Carlsen. Abandona aqui a partida. Hans Niemann põe o dedo na cara do Magnus Carlsen. E grita no salão. Chess speaks for itself. E o xadrez fala por si. Vitória aqui do Hans Niemann. Para cima do Carlsen. Numa partida pensada. Ele fez o que o Nepo não conseguiu fazer no Mundial. Incrível. Incrível. Aqui o que o Hans Niemann é a partida da vida. Com certeza. E aqui a gente tem o relatório galera. Uma precisão realmente monstruosa aqui do Hans Niemann. 93.4 para cima do Carlsen. E o Carlsen claramente não fez o seu melhor jogo. Mais uma vez. Rei F1. Não é muito a cara do Carlsen. Cavalo D2 seria mais a cara dele e tal. Em alguns momentos. Aquele final bispo por cavalo. Aquilo é coisa de computador. Realmente o Carlsen no final das contas é o melhor do mundo. Sem dúvida. Mas é também um ser humano. Ali a máquina mostrava alguma coisa. Mas na prática era realmente muito difícil. Mas uma bela partida aqui do Hans Niemann. Olha aí. Estou até respeitando mais o nome dele. Acho que eu vou parar de falar Hans Lima. Acho que ele está merecendo o Hans Niemann mesmo. Não. Não é Hans Lima. É Hans Lima. Mas é isso galera. Espero que vocês tenham curtido aqui. Essa partida e o vídeo. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Se você quer a dica da 4MDG. Continua aqui no vídeo. Para acabar alguns problemas de cadastro na sua empresa. Tá bom? E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Eu quero saber se na sua empresa você já teve problemas com cadastros errados. E aí o que acontece? Nota fiscal recusada. O imposto é calculado errado. O faturamento erra. O que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Todo mundo que trabalha ou já trabalhou em uma grande ou média empresa. Sabe que isso acontece todos os dias. E por que isso acontece galera? Porque os dados são perecíveis. Com o passar do tempo seus dados de clientes, de fornecedores, de produtos vão ficando corrompidos, vão ficando antigos, vão ficando duplicados. Você vai tendo uma série de problemas na sua base de dados. Quantas vezes a sua empresa recebeu o pedido errado porque o fornecedor simplesmente não entendeu o que você queria comprar. Agora existe uma solução prática para resolver todos os seus problemas com cadastro. Com o software 4MDG, sua empresa pode limpar todos os dados ruins através de um saneamento especializado. Você pode corrigir os cadastros de clientes e fornecedores com uma busca especializada em mais de 200 fontes em tempo real. E você vai ter a garantia de que aquele cliente está ativo e tem todos os dados corretos ali para garantir a legitimidade desse cliente que ele pode comprar da sua empresa. A 4MDG pode eliminar toda a duplicidade de produtos no seu sistema através da técnica de padronização. É o fim dos produtos duplicados, repetidos ali no seu cadastro. Além disso, o software 4MDG pode automatizar a sua central de cadastros com um workflow inteligente. É o fim das exportações para Excel e manipulações ali de dados para corrigir e limpar os dados do seu sistema. Você não quer receber um checkmate aí do seu cadastro incompleto, né? Então faz o seguinte, entre em contato com o pessoal da 4MDG. O link está aqui na descrição do vídeo e solicita para eles um diagnóstico gratuito da base de dados ali da sua empresa. E você aproveita para conhecer mais também sobre esse software que é usado pelas maiores empresas do Brasil. E você também pode ser um parceiro da 4MDG se inscrevendo no programa Finder. E você vai receber comissão a cada indicação bem sucedida, tá bom? Leva isso para dentro da tua empresa então, leva para o teu gerente, para o teu diretor ou se você for o tomador de decisão, já entra em contato diretamente com a 4MDG e coloca um fim nesse problema aí de cadastros. Tá bom? Muito bem, vamos ao vídeo!